O outono é a estação do ano que ocorre após o verão e antes do inverno. Com isso, o comportamento da população muda na hora de vestir, por exemplo. Miguel Brás e Wellington Cunha foram conferir as tendências da estação e trazem para a gente a reportagem. O outono começou no dia 20 de março e um dos maiores desafios dos lojistas é traçar estratégias para atrair os consumidores nesta época do ano e também para o inverno, já que muitos ficam receosos se o frio vem ou não. Nesta loja, as araras estão recheadas de vestidos. O público acompanha muitas tendências e a tendência agora são os tons terrosos, o preto está vindo com tudo agora, o linho também que está vindo agora para acelerar mesmo o mercado, que é o linho mais natural, feito com fibra de coco, que é tendência, que está chegando também para a gente com tudo. E as cores continuam, as cores mais vivas, mais vibrantes, continua a tendência, mas os tons mais terrosos e escuros, como o preto, é o que está chegando para fazer sucesso. A gente já está preparando a nossa nova coleção, a coleção outono-inverno, e a gente está liberando a coleção passada. Geralmente a gente costuma fazer um preço promocional da coleção passada e lançar a coleção nova que está chegando agora. Já nesta loja de moda masculina, as peças de outono e inverno estão organizadas. Isso quer dizer que o estoque está preparado e o estabelecimento pronto para receber os clientes. A gente tem um estoque que a gente mantém durante o ano inteiro, mas é exatamente nessa época agora que a gente começa a receber as peças de coleção nova, que já começaram a chegar. E para ajudar a resolver algumas dúvidas de muitas mulheres, essa consultora de moda repassa algumas dicas de como aproveitar as roupas que estão no armário ou as que pretendem trocar. Juliana ainda frisa que hoje há várias tendências e deixa a sugestão de que as pessoas devem usar o que é mais confortável para elas. Hoje são várias tendências, mas uma dica que eu dou é use aquilo que você se sente confortável, que você se sente bem, porque eu acho que não é nada agradável você, ah, só porque eu estou na moda eu vou usar, mas você não sabe nem andar, não sabe nem sentar, não utiliza às vezes, não sabe mesmo se portar com aquela, não se sente à vontade. Então, são várias tendências, mas pense no seu estilo também. E é claro que o armário feminino tem mais opções de cores de roupas. Quando a gente fala em cor, a gente pode falar os tons terrosos, o preto, mas a gente tem que, é importante falar que essas cores mais vivas, mais neon, ela saiu também do Guadarroupa Primavera e Verão e ela continuou no outono e inverno. Só que, às vezes, não um look todo, às vezes só uma peça ou um acessório. Então, quando a gente fala em cor, a gente tem uma variedade. E é bom você olhar também aquela cor que fica melhor em você. E tem muito isso, às vezes a gente fala assim, às vezes até inconscientemente, ah, eu gostei dessa cor. É porque, às vezes, você não sabe, mas aquela cor fica legal com o seu tom de cabelo, sua cor de pele, seus olhos. Então, tem muito isso. Quando a gente fala em tecido, a gente pode olhar aí o couro, um tecido, um veludo também, um tecido um pouquinho mais encorpado, poderia dizer assim. Só que a gente tem que lembrar que em valadares tem que ser, vamos supor, um couro mais levinho, não dá para você usar peças tão pesadas, tecidos tão grossos, né? A gente, às vezes, vê assim, uma malha, um tricô, dá para usar? Dá para usar. Mas depende, né? Depende do horário também que você vai usar. Mas, para a moda masculina, há uma cartela de cor que muda. Essas são peças com tons, assim, mais pastéis, uma tendência de moda mais fácil de estar combinando, né? Com tecidos bem confortáveis, até pelo clima que a gente tem aqui. Mas a gente tem também as peças mais pesadas. E aí E aí E aí E aí E aí